Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje vamos focar na criação de protótipos de interface, modelos, que podem ser reutilizados no desenvolvimento de futuras aplicações. Meu nome é Fernando Rizato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda, então vamos compreender um pouco melhor essa questão de diálogos e formulários modais no mundo mobile, qual a diferença disso com relação ao mundo desktop e por que você deve estar atento para isso. Vamos falar um pouco sobre aplicações com múltiplos formulários, como lidar com isso, e aí os exemplos vão mostrar algumas técnicas que nos ajudam a ter um design mais fluido, uma navegação fluida em sua aplicação. E obviamente tudo isso com demos, então nós vamos fazer uma simulação de um diálogo modal, mas com a aparência que você encontra nas aplicações mobile, navegação por tabs e também um exemplo com aquele conceito do home screen, com as principais opções na tela principal da aplicação. Então, iniciando por essa temática dos diálogos modais. Então, é importante entender que existe uma diferença grande na forma que os sistemas operacionais mobile funcionam em relação aos sistemas desktop. Então, no mundo Windows, e isso também é compartilhado pelo sistema operacional do Mac e também pelo iOS, você tem um processamento contínuo, que é o que é chamado de tratamento de mensagens, contínuo, de maneira que quando você cria um diálogo modal, por exemplo, no Windows, você tem um bloqueio deste loop da aplicação inicial, no qual a aplicação está executando, esse loop inicial é bloqueado e um loop secundário é criado, ou seja, é por isso que o que é chamado de blocking, ou input blocking, é por isso que um diálogo modal, por exemplo, no Windows, ele espera que você encerre o diálogo modal para continuar o processamento. Então, quando você olha para esse exemplo de código, isso é uma construção bastante comum na VCL, também funciona no FireMonkey de acordo com o sistema operacional. Por exemplo, não vai funcionar no Android. Por quê? Porque esse conceito de diálogo com blocking, onde o processamento se interrompe aqui e aguarda que esse ok aqui no diálogo modal ocorra, o fechamento do diálogo modal ocorra, para que ele processe essa linha, esses diálogos com blocking é uma coisa natural do mundo Windows, de certa forma, também utilizado, guardadas algumas diferenças mais técnicas, mas também utilizado no Mac e no iOS. Porém, no mundo mobile, e especialmente no Android, os formulários, os diálogos, eles, especialmente no mobile, ocupam a tela toda. Então, esse conceito do modal, ele é um pouco difuso no mundo mobile. Especialmente no Android, o Android não tem esse conceito do diálogo com blocking, ou seja, todo diálogo é no blocking. Ele não tem um stop. Um diálogo modal não vai aguardar uma confirmação do usuário para continuar o processamento. Significa que isso aqui, por exemplo, no Android, esse código aqui, ele dá erro. Ele gera uma exceção. Por quê? Porque, na verdade, quando você tentar acessar aqui o listbox, o item selecionado, esse free aqui já ocorreu. Então, é uma diferença no modo de funcionamento do sistema operacional. Isso não importa se você está usando rádio ou qualquer outro ambiente de desenvolvimento. O sistema operacional tem um comportamento diferente. Então, o que é que foi criado? Isso serve tanto para forms quanto para mensagens, como message box, etc. O que é que foi criado para isso? Para tornar o código FireMonkey compatível com todas as plataformas, que esse é o objetivo. Então, a partir do FireMonkey, diálogos, por exemplo, chamados como um show modal, admitem um procedimento anônimo com um parâmetro. Esse procedimento anônimo, ele é executado lá no dispose do form que você está criando. Então, eu criei essa caixa de diálogo, esse procedimento que está aqui, ele vai ser executado quando o form é fechado. Ou seja, quando o cara clicou lá, ok, que você configurou lá o modal result para fechar o formulário. Então, nesse momento, esse diálogo aqui vai ficar aguardando. Na verdade, ele não aguarda. O código que estiver aqui embaixo já vai ser processado. Mas, este cara aqui, o que está aqui dentro dessa procedura, desse método anônimo, será executado somente quando o usuário clicar o ok lá no formulário. Então, você tem a oportunidade de capturar o item selecionado pelo usuário lá no form supostamente modal. modal, mesmo que esse aspecto visual do ponto de vista modal não ocorra no mobile. Então, essa construção, ela pode ser usada em todos os temas operacionais. Ela vai funcionar corretamente, seja no Windows, no Mac, no iOS e no Android, onde existe realmente essa diferença. No Android, se você tentar fazer um formulário modal efetivamente, é como criar outra aplicação. É, na verdade, uma outra threading, outra threading de interface. Então, ele é concebido de outra forma. A gente tem que conviver com isso. Então, sempre ter atenção para essa diferença e utilizar esse conceito como método anônimo. Isso também já está encapsulado lá, por exemplo, nos message dialogues e etc. Nós vamos ver no exemplo isso. Outro ponto que é sempre, digamos, uma pergunta recorrente é sobre múltiplos formulários. Então, primeira coisa a entender. Esse conceito de múltiplos formulários carregados simultaneamente é um conceito que nasceu com o mundo Windows. Daí o nome do próprio sistema operacional. Então, aquele MDI, aquela possibilidade de você ter diversas janelas abertas. E o próprio Windows hoje, ele está saindo um pouco disso. Se você olhar, por exemplo, um Office trabalhando, cada documento que você abre no Word, ele abre uma instância, uma interface do Word separada. Aquele conceito do MDI, ele está ficando para trás. Mas é algo relativo, é algo pertinente ao mundo Windows. No mundo mobile, o conceito, ele está muito mais para uma view do que para um form em particular. Porque você vê no mobile, dada, obviamente, as restrições de tamanho de tela, você vê uma interface por vez. Você não tem duas interfaces abertas. Ah, mas existe lá um recurso do Android que coloca duas aplicações para lá. Não, isso é outra coisa. Mas dentro da sua aplicação, é muito mais comum você ter sempre uma navegação entre views, que são os nossos formulários. Então, o objetivo é tornar isso suave, tornar isso fluido. E não ter formulários carregando um sobre o outro, porque depois você tem que controlar de que formulário você partiu, voltar para o anterior, enfim. Porque é sempre um empilhamento no mobile. Então, o form sempre ocupa toda a interface. E se você observar, por essa razão que eu coloquei aqui, algumas aplicações de exemplo, as mais utilizadas, ou uma das mais utilizadas, algumas das mais utilizadas no mundo mobile, você vai notar esse conceito. Essas aplicações, elas navegam, você geralmente tem um ponto de controle. O que é que é o ponto de controle? Você tem, por exemplo, um tubar aqui acima, com algumas ações principais, e você navega entre views dentro do que parece ser sempre o mesmo formulário, somente construindo views dentro desse container. Esse é o conceito para o mundo mobile. Esse é o foco que você deve buscar na sua aplicação. Então, tem que pensar na aplicação mobile um pouquinho diferente do que você pensa em desktop. Tudo é possível ser feito, tanto com FireMonkey, no mobile ou no desktop. Mas olhe para o conceito do sistema operacional. Uma coisa que eu sempre procuro fazer, quando estou montando um protótipo para um cliente, fazendo uma prova de conceito, é olhar para aplicações famosas. Olhe como as aplicações famosas navegam. Esses caras fazem estudos das aplicações, da navegabilidade. Olhe e use isso como lição, como aprendizado. Porque eles realmente... Essa facilidade de uso, quando você vai em um Gmail, por exemplo, em uma app do Gmail, observe a navegação. É tudo muito fluido. Então, esse é o que você tem que buscar. Está certo? Então, e aí nós vamos ver como eu posso criar, ter múltiplos formulários para tornar a minha aplicação mais gerenciável, até do ponto de vista de desenvolvimento, mais pessoas trabalhando simultaneamente, mas manter esse conceito da view. Está certo? Então, vamos lá. Vou passar aqui para essa VM. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu vou começar por esse, com relação ao modal result. Então, isso aqui é só para mostrar como é que funciona esse exemplo do dialog com modal result. A gente tem um form principal e um form filho. Esse form filho nada mais tem do que um list box, com alguns itens. Esse ok com modal result, ok. Certo? O cancel, naturalmente, com modal result, cancel. Aqui no form principal, nós estamos fazendo a chamada desse cara. Então, basicamente, a criação do form, a gente vai dar, está posicionando ele aqui, no item previamente selecionado, pouco importa, e faz um show modal passando uma procedura anônima como parâmetro. Quando o usuário selecionar ok lá no fechamento do form, esse código aqui vai ocorrer. Então, você vai notar que isso daqui funciona bem em todos os sistemas operacionais. Se eu trouxer isso aqui, por exemplo, para o Windows, e executar, selecionei lá um item, e você tem o retorno com o item. Então, um diálogo modal, onde eu abro ele, a aplicação está bloqueada, você cancela ou você seleciona um item, então funciona como esperado no mundo Windows. Vamos dar uma olhadinha nisso daqui no Android. Então, a gente troca aqui o target para Android, mesma aplicação, mesmo código. Eu vou compartilhar aqui a interface do mobile com vocês. Vamos lá. O casting do device. Vou colocar aqui também um tablet, para a gente ver isso ocorrendo também no iOS. Então, está lá. Subiu a aplicação no Android, e agora eu tenho aqui o tablet, já tem a aplicação aqui instalada, para a gente ganhar tempo. Vou fazer um open aqui no Android, selecionar o item 5, ok. Certo? Outro open, item 3, ok. Outro open, cancelar, permaneceu no item 3. Vou lá para o iOS. Observe o que a gente estava falando. O diálogo é modal, mas ele ocupa toda a interface. Selecionei o item 3, está certo? Então, esse é o modelinho, para que você possa continuar utilizando esse tipo de construção. O mesmo vale, por exemplo, para as caixas de diálogo. A gente vai ver em um outro exemplo aqui isso. Muito bem. Mesmo sendo possível, essa construção, é válida e é possível, eu acredito ser possível também fazer coisas um pouco mais amigáveis do ponto de vista do mobile. Por exemplo, então vamos olhar para esse carinha aqui. O que é que nós temos aqui? Tentar dissecar um pouco aqui a construção da aplicação, ela é bastante simples, veja só. Construção padrão, usando os conhecimentos que nós aprendemos nos episódios anteriores, eu tenho um tubar, eu tenho um label aqui no centro com o nome da aplicação, aqui nada mais é do que um list view com um prototype, um dado gerado aqui dynamicamente, só para que a gente tenha dados na interface, certo? Mas eu gostaria de nessa aplicação ter um conceito de senha, eu quero que os usuários se identifiquem ao entrar na aplicação. Então, o que é que está feito aqui a senha? Normalmente seria um diálogo modal. Existem outras formas interessantes de fazer isso? Existem N formas. Você vai encontrar várias abordagens, essa é uma que a gente tem utilizado e funciona bem. Por exemplo, existem aplicações que quando necessitam de um login, uma conexão remota para habilitar um recurso, então o cara tem um menuzinho aqui do lado, e aí é onde o usuário vai se identificar, fazer o logon, você poderia salvar o logon e relogá-lo automaticamente em outras vezes, ter um tempo de expiração, etc. Tudo isso é codificável. Então, você poderia ter um menu aqui lateral, onde você faz o logon, ele vai navegar por uma view, o cara faz o logon, uma vez que esteja confirmado, você volta para a interface principal, onde você exibiria os recursos que estão disponíveis somente quando ele loga. Então, tem vários casos assim. Se você entrar, por exemplo, em uma aplicação, sei lá, hotels.com, ele deixa você procurar hotels, mas qualquer operação que você vai fazer, você precisa de um logon. Então, o cara vai lá, loga no menuzinho, põe lá o e-mail dele, a conta que ele já criou, e a partir daí ele tem algumas operações disponíveis. É uma forma de fazer. Esse cara aqui, nada mais é, do que é que nós temos. Observe que aqui tem um layout, o layout é só um container, nós já aprendemos sobre ele, é um container transparente, onde eu coloquei o toolbar e o list view. Observe que aqui tem um efeito de blur. Esse cara aqui, o blur, ele vai deixar opaco, o fundo da minha tela, para dar aquele efeito do form principal, e chamar a atenção para o form modal ali, que na verdade, não é um form modal, onde eu vou entrar com o usuário e senha. Fora desse layout, eu tenho centralizado na minha tela, um retângulo. Então, ele está fora do layout. Note que esse retângulo, está aqui centralizado, e ele possui o password e tal, e um efeito de shadow, para dar esse exemplo aqui da sombra. Está certo? Se nós executarmos a aplicação, eu vou rodar inclusive aqui no Windows. O que é que vai acontecer? Eu tenho o form sendo exibido, ou na verdade o retângulo, como um form modal. Observe que eu não posso clicar no restante, por quê? Porque a gente vai observar ali no código, que além do blur, eu estou desabilitando aquele layout, eu torno ele indisponível, você tira o enable do layout. Então, aqui, se eu fizer login corretamente, obviamente que esse código, esse login é fake, mas, e ok, ele vai liberar a interface, e o cara poderia acessar os dados. Se eu cancelar, então eu estou encerrando a aplicação. É uma forma inteligente de você tratar isso, dinâmica, e que funciona bem em todas as plataformas. Por exemplo, se a gente vem aqui para o Android, está com o estilo aplicado, eu tenho o password lá no Android, tal qual tenho lá também no iOS. Se nós olharmos para essa aplicação rodando, se nós olharmos para esta aplicação em execução, aqui no Android, exatamente o mesmo efeito, aqui, usuário, e senha, então, o restante da aplicação está inacessível, estou clicando aqui no intorno, clicando ok, a gente vai para a tela, e o usuário teria acesso às opções. Então, a forma elegante, de fazer um conceito de um input box, de um algo onde você necessita da atenção do usuário em primeiro plano, essa é uma forma que pode ser implementada. Em termos de código, é tudo bastante simples. Tem um método aqui, só para fazer o show e hide, para que fique bastante didático, o que está acontecendo aqui. Ele exibe, ele torna o layout que está ali com o list view indisponível, ativa o efeito do blur, e o retângulo visível. Depois, a operação inversa, no momento que o cara dá lá o ok, e aí, obviamente, aqui não está ocorrendo checagem nenhuma de 100, etc., mas ele só faz o hide. Se o cara clicar no cancel, encerra a aplicação. Então, bastante simples de se implementar, e é eficiente, é uma maneira eficiente de se implementar. Está certo? Muito bem. Vamos para um segundo cara aqui. Essa é uma outra forma de se fazer isso, de ter um usuário e senha, antes de liberar os recursos da aplicação. Eu também gosto muito dessa abordagem. Essa é bastante, digamos, estável, uma forma de fazer bastante interessante, que é utilizar tabs, mas as tabs estão ocultas, então você usa lá o tab none, de maneira que você vai controlar a navegação das tabs. Então, nesta primeira interface, você tem o usuário e senha, na segunda interface, eu tenho os dados, ou o que mais for necessário, quantas forem as tabs necessárias. Mas você inicia por essa tab, e você só vai navegar para o menu, para o restante da aplicação, quando o usuário tiver sucesso no login, caso contrário, ele é obrigado a encerrar a aplicação. Então, essa é uma forma bastante interessante também, de se construir. Se nós olharmos aqui, eu tenho o usuário e senha, e algumas actions, então, no login, o que é que vai acontecer? Ele só checa ali se o usuário é válido ou não, aí ele usa a ação de mover a tab, então você tem as ações previamente definidas, então, aqui, esse cara, ele vai navegar, para a tab, para a tab, destino, para onde eu estou levando o usuário, então, eu ativo os dados, tenho uma ação para ativar os dados, eu ativo o logout, já que o cara fez o login, a gente pode fazer o logout, e aí você usa o next tab action, para fazer a navegação. O next tab action, são daquelas ações standards, da ferramenta, então, simplesmente você cria uma ação de next, uma ação pré-definida, e liga qual é o tab control, toda vez que você executar ela, ele dá um next no tab control. aqui você tem a navegação, na aplicação, eu vou executá-la, inicialmente aqui no Windows, só para mostrar o conceito, então, aqui você não tem as opções disponíveis, tudo que você pode fazer é login, mas ele não está disponível, porque eu não preenchi nada, então, você vai fazer lá o login, certo? E vai ter a navegação, para os dados, aí exibindo o usuário e tal, aqui não tem nada implementado, mas, posso fazer um logout, voltar para a tela principal, usando o efeito de navegação da tab, então, isso torna, a aplicação, bastante fluida. Eu vou executar esse cara aqui, lá no Android, esse é o exemplo 2, eu já tenho ele aqui, então, observem que, opa, não é esse, esse é o próximo, é esse aqui, aqui está com estilo, como é que isso está feito? Bom, bastante simples, aqui a gente tem uma view para o Android, certo? E a aplicação do estilo, que vem na biblioteca lá do produto, então, aqui, com estilo, veja como a interface é bastante profissional, nós vamos entrar com o usuário, certo? fazer login, aí navegou, exibiu dados, o cara pode trabalhar aqui, etc, você tem, vou inicialmente usar o botão aqui de logout, logout, voltei para a tela da senha, mas, também está implementado ali na aplicação, também está implementado aqui na aplicação o back, no caso do Android, que é o botão aqui, então, se eu utilizar o back, ele vai fazer o logout uma vez, no primeiro back, segundo back, ele está perguntando se eu desejo fechar a aplicação, esse conceito de encerrar a aplicação, eu estou usando aqui também para mostrar a utilização do diálogo, dos message box, no mundo mobile, efetivamente, o que você pode fazer, e é um standard, você não tem, não necessariamente você precisa dessa preocupação em encerrar a aplicação, na verdade, o sistema operacional dá conta disso para você, então, se o usuário, simplesmente, ele vem aqui, e tira a aplicação, forçadamente, ela vai ser encerrada pelo sistema operacional, de qualquer maneira, aqui, no segundo clique, do meu back, eu estou, dando a possibilidade de encerrar a aplicação, e aí, ela foi encerrada, está certo? Como é que isso está implementado? Então, aqui, vamos lá, a gente tem o hide, então, bastante simples, tem o hide, para voltar para a tela principal, tem o controle aqui do login, logout, execução, abertura do dataset, a exibição das tabs, verificação aqui de senha, usuário e senha, se está preenchido ou não, aqui, para você implementar a navegação de um controle para o outro, então, quando o usuário pressiona o return key ali no mobile, você vai andando de controles, ele vai andando de controles, e aqui é que está no key up, a chave disso, quando você detecta, isso é para o Android, quando você detecta o hardware back, porque no iOS não tem o botão, então, quando você detecta o hardware back, se eu estou com o teclado ativo, não faz nada, se eu estou na tab principal, lá na tela de login, ele vai perguntar se deseja encerrar, e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, olha aqui o dialog service, no mesmo conceito que nós vimos lá do form modal, o dialog service, é a implementação desse modal, desse novo metodologia para modal, no mundo dos diálogos, então, aqui no dialog service, é a message dialog, os parâmetros são os mesmos, mas você passa como, um método anônimo com um parâmetro para ele, esse método anônimo será executado, quando o cara confirmar aqui no caso, se o resultado for yes, caso não esteja na tab principal, então, estou fazendo logout, significa que o cara está na segunda tab, a gente faz logout, então, isso dá a navegação na aplicação, aquela navegação que nós vimos ali, se eu estou na primeira tab, eu pergunto se eu quero encerrar, se eu estou na segunda tab, eu faço logout, isso quando o usuário, utilizou o back, utilizou o back lá no caso do Android, no caso do iOS, ele vai usar o botão mesmo, então, já está tratado ali devidamente, está certo? Então, esse é o diálogo a ser utilizado, o modelo diálogo, do mesmo jeito que você tem lá o modal, o form modal com o procedimento anônimo, também para o diálogo, está certo? Muito bem, mais um exemplo, nós vamos agora, olhar esse cara aqui, ele é uma forma, ele traz uma forma de se implementar, múltiplos forms, então, o que nós temos aqui? Nós temos um form principal, baseado, em ícones, e a ideia é que você vá adicionando opções aqui, como um home screen, está certo? Esse cara, ele está sobre um grid panel, então, esse grid panel é o que permite você fazer, essa configuração aqui, basicamente, o grid panel tem colunas, e linhas, então, você configura quantas linhas e colunas você quer, aqui nada mais é do que um image, então, antes disso, você tem um layout, dentro de cada célula do grid panel, um layout, centralizado, com uma margem, para ter esse espaço aqui, você tem uma imagem, o client aqui, percebe que tudo é responsivo, eu tenho no bottom aqui, um label, para nomear a opção que eu quero, essa é a construção aqui, nós temos também, aqui, um multiview, esse multiview está aqui na lateral, e esse multiview contém um listbox, esse listbox, ele, na verdade, tem as mesmas opções, do que o menu principal, caso o cara necessite, ou queira navegar, pelo menu lateral, então, se você está já dentro aqui, de uma opção, e quer ir diretamente para a outra, não precisa voltar para o menu principal, você pode navegar por aqui, tá certo? Então, você tem esse multiview aqui na lateral, tá? Em termos de código, aqui também nós estamos aplicando um gesto, um gesto, para que ele faça o back, com o deslizado dos dedos, tá certo? O que é que acontece aqui, em termos de código? Veja que eu tenho mais três formas, então, form 1, 2 e 3, né? Aqui pela ordem, form 1, 2 e 3, simplesmente uma imagem, o nome do form, para identificar que eu naveguei, para aquele form. Como é que é dada a navegação? Observe que esse cara aqui, está sobre, um tab control, né? Então, aqui, o nosso tab control, a tab 1, é o meu menu, né? Eu tenho uma tab 2, em branco, certo? Observe que nessa tab 2, nós temos um layout, chamado aqui de layout master, tá? Cada formulário filho, ele deve ter um cara chamado layout detail. Dá para inventar outras n formas, né? Mas, nessa abordagem aqui, o owner de todos os componentes no form filho, deve ser um t layout, e ele tem um nome fixo, layout detail. Cada form tem um layout detail, certo? Sobre o qual estaria toda a construção do seu formulário. A ideia, para ter uma navegação fluida, é que, nós vamos criar o formulário filho, mas nós não vamos dar show no formulário filho, e sim, nós vamos renderizar o que está dentro do layout, filho, neste layout master, que aqui está. Então, na verdade, a gente vai fazer como o owner, né? Deste layout filho, passa a ser aqui, a estar docado nesse layout master. Essa é a ideia dessa construção. Então, você cria o formulário, simplesmente para criar os controles, e aí você renderiza esse layout filho, no layout pai, que está aqui. Então, se nós olharmos aqui, qualquer uma dessas opções, vamos aqui para a construção, tem um métodozinho aqui, form open, do form open, tudo que ele faz é, existe uma variável, declarada aqui como privada, nesse cara, que é um tform, ok? Então, tudo que esse cara faz, é, se esse cara está, já existe uma instância, ele destrói, faz a criação do form, ok? De maneira dinâmica, e aí, nós vamos, veja aqui, o código aqui, ele não é seguro, né? Ele pressupõe, que você tenha, um layout detail, lá no form filho, se não houver, vai dar problema, tá? Então, eu aqui, eu estou pressupondo, que existe um cara, chamado layout detail, então, nós vamos tomar, esse tlayout, e fazer um add object, no layout master, ou seja, eu estou docando, né? Estou transformando, o meu layout master, no owner, desse meu layout filho, que está nesse form aqui, que eu acabei de criar, tá certo? Essa é a técnica, para que você faça, a navegação. no momento, que eu encerro, que eu faço, o fechamento desse cara, né? Você faz, um remove object, e eu removo, os caras que são filhos, daquele layout master, ou seja, eu estou limpando, o layout master, abrindo espaço, para uma nova, um novo cara chegar, tá certo? basicamente, esse é o conceito, né? Esse tratamento do QAP, é o mesmo, similar à aplicação anterior, tá? E aqui, o clique do list view, né? Mas aí, bastante, é, simples. Se nós executarmos esse cara, eu vou executar aqui no Windows, inicialmente, então, eu tenho lá, meu menuzinho, aqui nós temos um efeito, ó, o hover, né? Onde é que está isso, aqui sobre a imagem, para cada imagem, tem um glow, o effect, ele é no mouse over, então, dá aquela impressão que o cara está passando por cima do cara, Então, isso fica profissional, para o usuário saber que ele vai, que é clicável, né? Esse é o objetivo. Quando eu clico no cara, ele faz a transição de form, e traz o formulário para mim, aqui na segunda guia do meu tab control. Se eu retornar, retorno, lá para o menu principal. Alternativamente, temos um menu lateral, que faz a mesma coisa. Então, o menu lateral, permitiria a você, por exemplo, do form 2, saltar, perdão, para o form 1, por exemplo, diretamente, sem o retorno à tela principal. Essa é a navegação, né? Desse modelinho de aplicação. Tá certo? Se nós, olharmos para isso aqui, né? É aquele cara que eu havia carregado antes. Exatamente o outro, né? Então, nós temos um layout agradável, com as opções para o usuário. Eu vou selecionar aqui, form 2, por exemplo. Então, trouxe ele para a tela. Eu vou usar o back agora do Android, né? Porque no Android eu não tenho o botão aqui, isso seria só para o iOS. Então, eu vou usar o back do Android aqui. Eu posso usar o meu menu lateral, para trocar aqui de formulário, ou voltar para o home. Então, você tem toda a navegação, é bastante interessante, é estável, e é uma forma elegante, né? Porque você utiliza aqui, inclusive, o efeito do tab, né? Para isso. Então, você faz a navegação do tab, aproveita, né? do efeito do tab, certo? Aqui no next tab action, né? E faz a abertura do form dentro do layout que está na tab número 2, aqui desse cara, que está aqui só para guardar isso, tá certo? Então, esse é um outro formato interessante, né? Aqui você também tem o conceito para fechar, etc. Mas, de novo, desnecessário, só para exemplificar. Aqui, facilmente, você implementaria o login, naquele formato que nós vimos no primeiro exemplo, né? Você teria esse cara aqui sobre o primeiro form. Então, fica aí um modelinho também interessante, para a construção de uma interface do mobile. Tá certo? Então, esses são os exemplos de hoje, né? Esse, espero que sejam úteis, para que vocês utilizem como base. Veja, não são finitos, né? O que está aqui, obviamente, cabe inúmeras melhorias e aprimoramentos, é uma, um ponto de partida que nós temos utilizado para projetos, clientes, e tem sido efetivo. Aqui, documentação sobre o que nós vimos, né? Recomendo a leitura desses caras, né? Sobre o diálogo modal, entenda isso com, em detalhes, né? Alguns outros exemplos também relativos a isso, né? Aqui, esse é bastante recente, do Pavel, é um, também uma outra forma de simular um diálogo transparente no Firemon, que também é bastante interessante. Então, existe mais uma forma de fazer isso, né? Estude aí, para definir qual é melhor para você, mas, esses exemplos aqui, eu acredito que vão ajudar nesse sentido. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, aqui meus dados para contato, Fernando Risato no Twitter, ou fernandorrisatoembarcadeiro.com, fiquem à vontade para enviar e-mail ou solicitações, e siga-nos, por favor, no Facebook, é, Devo Brasil, Embarcadeiro BS, são nossos principais canais de contato com a comunidade. Meu muito obrigado, mais uma vez, e vamos agora ao vivo, perguntas e respostas. Obrigado.